O que é o Senhor? O que é o Senhor? Onde a gente precisa nos fortalecer, onde a gente precisa melhorar para estar cada dia melhor, cada dia a gente viver melhor a nossa missão de ser padre, de ser junto com o povo de Deus, de servir. E a gente sabe que no caminho a gente vai, muitas vezes, nos enfraquecendo, muitas vezes deixando coisas importantes de lado. Então, esse tempo é esse tempo de dar essa parada, rezar, nos colocar na escuta de Deus, através da palavra, através da oração, através do bispo que vem com essa missão de nos ajudar a ter esse encontro com Deus. Agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar junto com nossos padres da Diocese, nosso presbitério, como nós chamamos, os padres da Diocese, o bispo. Que a gente possa pedir a Deus que nos dê força para caminharmos juntos, como o pregador falou, que a gente possa ter essa comunhão. Apesar de sermos pessoas diferentes, mas que a gente possa ter essa comunhão no ministério, procurar sempre não se isolar, a gente caminhar juntos e que a gente possa levar a essa frente a missão que Deus nos confia. Mais um ano desse retiro, Deus nos sustente, Deus nos fortaleça e renove as nossas energias para seguirmos nossa missão. Hoje, aqui em Itaícita, tem muitos lugares onde tudo é um convite para a gente estar sozinho, no silêncio, em oração. Então, como vocês viram aí no início, a gente jogou um pouquinho essa trilha, tem os bancos no meio de uma mata, onde as pessoas vêm, ficam ali tempos, meditando a palavra de Deus, aquilo que nos colocando na escuta de Deus, o que Deus nos fala ao nosso coração. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!